Porque é um anseio da sociedade ver os processos que estão aqui parados há muito tempo ter um desfecho. O caso Daniel Silveira chega num momento em que a gente tem que tomar uma decisão e a gente tem que dar uma resposta à sociedade. Também da mesma forma com outros processos. Eu acho que inclusive do filho do presidente, que eu acho que foi um dos que encorajou o Daniel Silveira a fazer tamanha atrocidade. Presidente, existem diversas representações aqui que todas estão aguardando já há algum tempo. Na verdade, eu mesmo já fui aqui, alvo desse Conselho de Ética, na verdade, por ter me manifestado numa querela comum, normal, com o PT, em que eles nos chamavam de milicianos e eu os chamei de Partido dos Traficantes e vim parar aqui. E nós temos visto que, muitas vezes, o Conselho de Ética não age com o rigor que deve ser utilizado contra determinadas falas de alguns deputados. O deputado que me intercedeu aqui, fez aqui a sua fala, dizendo que queria que ele fosse uma punição contra aqueles que pedem o fechamento do Congresso Nacional, fechamento do STF, falando que, até mesmo contra o filho do presidente, que falou a respeito de AI-5, deveria ter também esse tipo de tratamento mais contundente aqui por parte do Conselho de Ética. Mas é engraçado que eles não fazem uma avaliação das suas próprias falas que são feitas aqui na Câmara dos Deputados. Muitos aqui chamando o presidente de genocida, de nazista, até mesmo alguns companheiros do seu partido já pediram o fechamento do STF, já atacaram alguns ministros e querem pagar de paladino da moralidade. Se o Conselho de Ética for tratar realmente a ferro e fogo, a partir de agora, então, todas as denúncias, que nós estamos até fazendo uma apuração minuciosa, em que há esses ataques contra o presidente da República, contra também deputados como nós aqui, que já fomos chamados de milicianos, e dos maiores impropérios, tem que ser a ferro e fogo também. Não é só pegar o caso do Daniel Silveira, botar como boi de piranha, e abrir um precedente perigoso para qualquer um dos parlamentares que estamos aqui, violando a nossa imunidade parlamentar. Então, peço que haja um padrão para todos, e não que seja feito de forma em que uns podem e outros não. Outros podem atacar o presidente, podem atacar a figura do presidente, dizendo até que tem que destruir o governo Bolsonaro, e em uma fala como essa de um deputado da base do presidente, aí tem que ser a ferro e fogo. Só peço que haja esse bom senso por parte do Conselho de Ética. Obrigado. Obrigado.